Música 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 Player! Player! Na nossa frente! Sério? Música Você não botou bola verde nisso aqui, né? Foi não? Você não botou bola verde, velho Música Meu tá no M.A.G.E. E algumas coisas eu devo no L.U. Opa foi que? Também tiro Carai Comprar aqui Quase acertei Da pra gente ir lá pra cidade de troca e vender as nossas coisas Eu nunca fui, cara, nesse mercado lá, como é que funciona lá? Ah, tem uns bots lá, aí você chega, aperta B nele E compra o que você quiser, e é bom que não dá pra você morrer lá dentro Ah, não dá pra morrer lá? Eu achava que lá não era safe não, cara Não, não, é safe zone Ah, pronto, agora a gente já tá na safe zone Tá Aperta B, fazer trade Ah, mas é só perto lá dos bonecos Tá lagando aqui dentro Nossa, que lag porra Laga demais aqui dentro Tem muita gente reunida Olha o cara ali, velho, que pardão Tá, você vai tentar pegar o que? Deixa eu ver Vou tentar vender as coisas que eu tenho Beleza Obrigado, velho, que pardão Caralho, tem arma pra porra, velho Munição famosinha 762? 762 por 54 E a carnal 98 é a mesma coisa? Ah, não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Essa aqui, 762 por 57 Ah, eu vi aqui, embaixo aqui Comprar aqui Comprar aqui Ah, deixa eu ver Saugura Ô, bebê Sa saúde é tonica Microfone Saúde é tonica Pra onde que não vai, cara? Vai bem lá em cima Pô, que ela parada ali em cima ali? É uma base militar? Onde? Parece uma pista de pouso ali Anime lá? Pode ser Do lado ali tem uma cidade, vai meio na moita, tá ligado? Vai topar com um cara na 80 centavala Só se ajeitar aqui o microfone, rapidão Beleza Draquete Oi Voltei Tô aqui, tô aqui Bora lá então, cara, pra cima lá naquela cidadezinha Vai meio na beirada ali Depois vai pra base militar Beleza Tô com uma cara equipada aqui, porque a coisa não esquentar bala Maluco aqui, o cara tá equipadão, ó Deve ter ido na base militar, cara Coletizão tudo, capacetão, bora Eu acho que ele deve ter base em algum lugar e deve jogar bastante tempo Parada fazer base aqui deve ser massa, né, cara? Eu sei se a gente tem uma base aqui perto que eu achei outro dia sem querer Ontem Ontem ainda tava jogando, cara Achou uma base, né Conseguiu pegar umas paradas lá dentro Tá meio bugada Se pra amanhã eu posto esse vídeo Ontem não jogou? Ontem não jogou? Nós matou um cara lá, depois no finalzinho nós foi lá pra base militar Topou com um cara lá e morreu Pô, se nós tivéssemos matado esse cara, velho O cara tava cheio de loot, cara Fica ligeiro aí na hora que aparecer aqui Nós só dá safe O mais baixo aqui que eu peguei de ping foi De oitenta, nove Mas era o servidor oficial Entendeu Acho que de cem pra baixo, cara, já fica bom Vamos dar uma olhada aqui Tá, nós tá A base militar fica pela direita, pelo jeito, né A cidade tá pra esquerda, cara Sim Vai pra base militar ou pra cidade? Vamos jogar pra base militar, né Também, né Bora Tem umas paradas pro lado direito ali, ó Tem umas paradas ali, ó As casinhas A gente tem que olhar pra costas, Zeman Vai que alguém lá da safe seguiu aí, gente Uhum Você viu que lá de fora tinha um cara, né Aham Eu não tô vendo ninguém, não Pô, tô com medo de... Não sei se essa carta... Acho que ela tá municiada, cara Só dá um tiro pra confirmar aqui, é foda Segura o 4 e segura a R Nossa Ah, carai Porra A gente pode ir nessas casas aí e ver se tem respawn de item militar Vou equipar a escorpião Bora BK18 Ah, nem vira Peraí, deixa eu fazer uma parada aqui Nossa, a escorpião tá com muita poca bala Vou com a mozinha mesmo Bora Vai chamar, cara Achou o quê? AK47 Carai, sério? Só que não tem bala Porra Você que tá perto aqui de mim? Uhum Só tem uma bala, né Porra, eu vendi o kit Esse aqui é o kit? Uhum Peraí, ó Valeu Porra, cara Com certeza Deve ter cara Com certeza deve ter cara ali Eu acho que eu É, esconder essa K aqui Em algum lugar pra pegar depois e revender Pô, carreguei ela, cara Ou você não consegue Não, eu não tenho bala pra ela Não, eu não tenho bala pra ela Foda que não tem um lugar bom pra mim Bora pela estrada aí, né? Vamos colocar um lugar melhorzinho pra ir Ou a gente podia rushar direto ali, ó Pode Ah, ali é a base Bora A gente vai pela floresta Naquela casa ali na frente Ontem tinha uns caras que trancaram todas as portas e ficaram tolcados lá dentro Ô, louco Foi lá que o gringo foi rushar e matou nós dele Dez item, tem que ter muita paciência, cara A porta de cima tá aberta Ué? Uhum Essa casa vermelha? A porta de cima tá aberta Não, aquela cinza ali em cima É onde eles estavam Essa torre aqui costuma ter alguma coisa, cara Pior que o anônimo subiu ali, né? Fodendo Ah, na moral, cara Não vai dar pra jogar em servidor gringo, não Ping muito alto, velho Parece que tá tudo fechado Tá Ai, tem arma aqui Tem bala A gente quer sacar aqui? Ah, não Só não tem bala Dá pra revender e comprar outra Achei munição, não sei o que que é isso aqui, deixa eu ver 22 Olha, achei duas Mac 10 aqui De fé? Aham Achou? Achei duas Mac 10 Caralho 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 Pensei que tinha visto um cara ali Já ia mirar Isso aqui é essa arma aqui, ó Dá pra revender e comprar outra coisa Beleza Deixa eu ver se eu tenho slot pra ela Tenho Nossa, solta as barraquinhas aqui, hein, cara Aham Foda é... é... Opa, escutou? Aham Tá muito longe Nossa, velho Que lega da porra Eu acho que eu vi O cara Você viu? Onde? Tá, no prédio camuflado Só que o mais longe Ah, pode crer Essas barraquinhas pra nós ir ali Agora vai ser meio embaçado, cara Mas vamos por aqui, ó Uhum Por trás, né? Porra, cara Se eu for trocar com alguém desse lag aqui Aí dá raiva, cara Opa Munição Achei... Achei bala pra aquela cara que eu tinha, acho Tem uma luva aqui, cara Se quiser pegar ela Onde você tá? Tá um pouco atrás Abaixo Aqui, atrás da porta luva Valeu Combate que knife Cara, oh Deve ser muito bom, né, cara? Ter base nessa parada aqui Imagina Ah, tem que ser um pouco mais distanciado Caraca, o que é isso aqui, velho? Deixa eu chamar uma mochila Tô bacana aqui Cadê? Oh, show de bola Vou querer pegar ela? Não, não Beleza Já tenho um É a mesma que eu tenho Nossa, tem que passar essa parada Tudo Cara, tem até dinheiro dentro dela Tem até um pouco de dinheiro dentro dela Tem umas notas aqui, é... É, tem umas notas aqui Vou dropar uma aqui pra você ver Pé aqui pra você ver Caraca, tem muita coisa aqui Sério? Com certeza tinha gente aqui É loot de player Tem até armvend Bem aqui tinha um Tinha esse negócio aqui da cá Essa bunjinha Uhum Você quer usar? Essa parada Você quer usar essa parada vermelha? Não Também não Acho que dá pra gente voltar lá pra safe zone Tentar a gente vender Ou tu quer arriscar ali naquelas barraquinhas? Ah, eu queria tentar matar pelo menos um, né, cara? Ah, então vamos Fica de camper aqui Esperar um pouco Vou conversar com o meu colega, cara Pra não fazer ou a base nesse servidor Ou então em outro Nós três, sabe? Uhum Porque ficar luteando e perder as paradas é foda, cara As barraquinhas até agora eu não vi ninguém, cara Você quer fazer uma parada? Deixa eu aqui onde eu tô Cadê você? Só pegar essa pincel Beleza A parada é o seguinte, cara Não tem ninguém ali, não Ou eu ou você vai lá na barraca Um fica aqui dando o beck E vê se vê alguém chegando próximo Você quer que eu vou ou você vai? Se quiser que eu vou, eu vou Aí se eu tiver Se eu ver que tem muita parada lá Nós troca Escolhe, hein? Beleza, eu vou lá Fico olhando a janela Beleza Tem que ser por trás Tem que passar, peraí Tá, eu vou correr para as barracas agora Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Calça do exército Deixa eu pegar ela aqui Jaqueta Arma até agora nada, cara Vamos olhar ali aqui Até agora, hein? Beleza, deixa eu olhar A outra aqui Luva Munição 556, cara A KS-762, né? Ah, acho que dá para eu usar ela Beleza, vou pegar aqui Tem uma mochilona aqui Mas é vermelha Dá para vender ela, cara Aham Mas ela ocupa muito slot, cara Não dá nem para me carregar Depois eu vejo se eu consigo carregar Beleza, eu vou na outra barraca Jaqueton na massa Para caralho aqui também Eu vou naquela parada um pouco da frente ali Ah, tem umas roupas aqui Ah, tem umas roupas aqui Do exército Camuflada Em cima, ver se tem alguma coisa Tem munição aqui Mais 556 Mais 556 É, cola aqui nas barracas Então Beleza Eu estou na barraca do meio Aí a mochilona aí Slot pra caralho, velho O foda é que ela é muito spotada, né, cara Não dá nem para Entendeu? Aqui as balas de 556 Aí Vamos correr, então Bora Prático Cadê você? Tô aqui dentro Achei mais munição Bala de 762 aqui também, ó Precisa ir para a mozinha Se é 762 por cima Você quer a 762? Se for 762 vezes 54 eu quero Deixa eu ver Não, 39 762, 39 Ah, não serve Caralho, jurava que isso aqui era um binóculo E assim Fazer uma pistolinha Eita, caralho Você? Foi em ti Foi em ti? Hã? Foi em ti? Não Foi tiro em ti? Não Foi para o seu lado aí? Está um pouco Atrás da gente Aham Tenta localizar Tenta subir para a gente A gente tenta ver Bora Vamos subir aqui as escadas Onde que sobe aqui? Eu acho que Fiquei preso aqui Tem munição aqui 308 Eu estou vendo eles Bem ali na minha frente Espera aí Espera aí Espera aí Fechar as portas aqui Estão na barraca grande Eu acho que eles estão indo embora Aonde? Ali na frente Eles passaram por trás dessas barracas verdes Estão lá na... Nas árvores Nas árvores Não Estou vendo Ah, eles acabaram de entrar atrás das árvores Eu acho que eles estão indo embora Ou eles estão pegando cova Tá bom, então eles Vamos esperar um pouco, né? Seu jogo está no Ultra Ou está no... Está no Low? Ah... Está no Low Algumas coisas O meu está todo no Médio O meu está no Médio E algumas coisas eu deixo no Low Ai Opa, foi aqui Também tiro Carai Deu só espirro ali, cara Na porta Consegue tancar? Aham Carai Isso é louco, velho Porra Porra, como é que os caras viu o noise aqui? Eles devem estar com o Scope Bom, eu não vejo eles Fica aí, fica aí Mas não dá cara não Tranquilo? Aham Não frio muito não 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 Só o sangue voando Só o sangue voando, cara O quê? O sangue voando Ah, sim A bala que ele te deu O sangue voou lá na porta Ah, agora que eu vi Pode crer Caraca Pô, tem que ver esses caras, velho É, eu acho melhor a gente sair daqui e procurar outro prédio Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima Que ele sabe nossa posição Aham Aham Ah, aqui onde eu estou dá pra ver melhor aí Aham, aqui onde eu estou dá pra ver melhor aí Aham, aqui onde eu estou dá pra ver melhor aí Puta que pariu, velho Nossa, tá aqui de cima é muito perigoso Não dá nem pra ficar aqui Porra, como eu queria devolver essa barra Você viu isso de novo? Não, não Está neg e 556, chega aí Tá aí? Aham, aqui em cima Daqui se pá dá pra me ver isso, cara Aqui tem uma coberturazinha Eu estou aqui na escada, eu achei um lugar bacana pra ver Ah, da janelinha? Aham É, eu estava olhando aí Os caras estão de camper, cara Só observando Ver se mais aparece Opa Opa Fora na sua? O tiro na esquerda agora foi mesmo Ah, eu acho que eles rotaram Eles deram a volta ali Ventista? Hmm, creio que não, cara É tu que está correndo aqui? É Vamos descer E achou outra parada pra nós ver Pra ver se a gente consegue ver eles daqui Tá aqui Eu acho que deve estar em pé Estão rotacionando, com certeza É, com certeza Temos que fazer o menos, senão a gente vai Bora Estou aqui em baixo, que dá certo Tá, eles estavam pro lado de... nas costas ali, não estava? Acho que eles vieram pro lado esquerdo aqui, na minha frente Ali Deixa eu ver aqui Tem aquele prédio ali destruído E tem aquele outro prédio lá na frente, cara Quer tentar correr pra aquele prédio arrebentado ali? Pode ser Então bora Ah, tá de atraso, de atraso Atras aonde? No container, no container, container verde, atrás da gente Beleza Vem cá, vem cá, vem cá Ah, vive Errei, eu acho Corre pra cá, corre Ah, o vi ele, na hora que você falou, eu ia pra trás e vi ele Foi pra trás do galpão E ele tava tentando flanquear a nós, cara Mas saiu na hora certa Beleza, fica aí Tá muito aberto, cara Puta que pariu Pior que nem mira, eu tô E é só um, o outro amigo dele, não sei cadê Eu tinha visto dois O que você acha que nós viu pra aquele prédio de trás ali, cara? Qual? Nossa, as costas aqui Vamos lá Bora Não vem pro último andar, não vem, não vem ali Lá tá muito aberto Deixa eu ver se eu consigo ver ele daqui Cara, eu vou fazer o seguinte Viu? Tô vendo ele ali Onde? Ele passou pro outro lado da rua Ele passou ali pra seguir Pro prédio? Esquerdo Foi Beleza Só que ele tá bem lá pro final Faz o seguinte, cara Fica mirado aí Que eu vou tentar flanquear pelo lado esquerdo aqui Nesse mato aqui Tá Fala que tá ficando de noite, né? Uhum Tô indo pelo mato aqui Se você ver ele você me avisa Beleza Foda que eu não sei cadê o outro Só vi um Tá vendo nada até agora Também não Como ele deve tá de sniper Eu acho que ele foi pra algum lugar Alistair mirando Ele foi bem lá pro final da rua Atrás desse prédio que parece um... Posto de... Bombeiro Tão vendo ele Onde? É eu Não, na parede vermelha É eu Perto de uma torre verde Uhum Não sei não O tiro foi mais ou menos pra esse lado direito Esse pai tá naquele prédio ali, cara Vou dar uma olhada Não tô vendo É, eu acho que é outro time, já Esse aqui Uhum Parada, a gente encaixou um lugar pra ficar quieto, cara Se os caras vacilar, não mete bala Eu acho que eu vou pra aí de novo, cara Beleza Vai dar uma esperada Vou correr pra aí Ou a gente podia ir pra aquele prédio camuflado onde você tava perto Ah não, mas se bem que Ah sei lá A gente veio aqui Melhor esperar aí Tô vendo, tô vendo Onde, onde, onde? Cara, ele saiu do prédio Ele saiu do prédio do bombeiro e tá no meio das florestas Ah, ele tá agora, ele passou perto do bombeiro, tá mais perto da gente Beleza Tô subindo na escada aqui Beleza Eu acho que ele vai pegar com o violino aqui nesse prédio Ele deve estar de sniper Tô que? Ó, ele tá vindo pra cá Ele tá indo naquele prédio onde você tava Beleza Perto da parede ver Tá vendo? O prédio onde eu tava? É, perto da parede vermelha Ele entrou lá Ele entrou lá Cara, é bem bem na hora que eu saio de lá Espera um pouco Ele tá vindo pra cá Beleza Espera ele moscar, cara Ele tá mais ou menos entrando as folhas, não tá? É Você tá vendo ele? Vi ele correndo Agora eu perdi a divisão Ele tá ali perto da parede vermelha Ele vai entrar lá pra... Pra aqueles prédios Uhum Espera aí Vi ele Que eu não vejo Que eu não vejo Não Foi você que tirou? Não Foi bem perto Foi muito perto Foi muito perto É Que eu tava lá Pelo menos um Quantos anos você tem o Dracate? 22 Pode crer E você? 28, cara Cara, esse tiro foi... Tinha sido bem perto aqui, cara Uhum Uhum Cara, deve estar Aquela hora parece que eu tinha visto alguém correr ali pro lado da... Da casa moita ali, cara O amigo dele eu vi ele lá atrás Eu só vi aquele cara que foi ali pros prédios camuflados Não, a parede vermelha onde você tava Eu só vi ele Bem que esse servidor aqui poderia ficar só em dia Pois é cara, esse pau vai escurecer Se bem que a gente tem uma boa visão daqui Tá, tem uma visão boa pra caralho O problema é ver esses caras Eu vou dar uma olhada aqui atrás do prédio Beleza O problema é que é mozinho cara Sem a mira é uma barcaria Só no iron sight Aquele tiro que eu to no meio Não levei quase nada de dano Sério? Ah, to vendo um aqui atrás no avião No avião? Passou correndo ali pras árvores Beleza Ele correu ali pras árvores A árvore do lado direito do avião? Não, lado esquerdo Perto das barracas? Isso Você viu? Ainda não, peraí Ó, tá ali na árvore Tô vendo ele daqui Tem dois A gente tá indo embora daqui Na árvore do lado esquerdo ou lado direito? Na colina, lá em cima Bem lá em cima Ó Você vai ver dois bonequinhos Eu tô vendo um daqui Ó, um deitou Arrastei Tchau 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 Vocês querem ficar olhando aí? Tão querendo trocar de posição, cara Mas será que esses caras aí Aqui, esses que estavam na frente ali, cara? Difícil, sério Eu acho que não Porque os outros que eu tinha visto Tinha roupa militar Pois é E esses que eu vi Eu tava com roupa de civil E pra eles ter corrido isso aí tudo, cara Porra, esse cara é ninja Ter flanqueado isso tudo Não ia ter visto Eu tava vendo pra todo lado ali Opa Foi Perto do lado Não foi? Perto do lado Vou subir lá em cima Pera Foi Tô ouvindo o passo aqui 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 Deu vontade de eu pegar a mochila grande Opa Vi Se liguei Você sabe aquela parada onde é que eu tava ali no container? Bem na quininha do container lá Você me falou que viu um cara Naquela casinha lá cinza Entrou um cara lá agora Ele vai vir pra cá Ele entrou lá dentro Vamos ver se ele vai sair Esses vidros, cara Atrapalha muito Muito ver, tá ligado? E aí Obrigado. Você viu ele de novo? Tentando ver se eu acho. Vou deitar aqui. Ah, vi, vi, vi. Viu ele? Ele foi lá pro container vermelho de novo. Vê se tá pra aquela beirada ali, cara. Viu? Ele tá lá naquela torre onde você tá. Aham. No container vermelho, vem entrar. Eu podia tentar fazer uma parada, cara. Descer. Descer aqui sem as me ver. Ir pelo lado esquerdo, onde é que tem aquele container preto ali, sabe? Aham. E tentar pegar isso ali. A gente pode pegar aquele prédio ali na frente, em construção. Aquele aqui na Itaba? Não, não. É... O seu lado esquerdo ali. Tem um prédio em construção. Ah, só até mesmo. Opa! Opa! Onde, onde? Peraí, peraí. Deixa eu ver se é. Não é não, confundi. Não é não. Não é não. É, não pode ir naquele prédio lá mesmo, né, cara. Mas... Pra entrar lá, tem que rodear aquela parada lá. Uhum. E tem que sair pelas costas aqui sem as ver que a gente tá movimentando. Sim. Opa! Achei mais munição aqui. Mais bala de 556. Vou tentar sair daqui sem as ver... Hã? Ou 39? 556... 45. Ah, eu preciso dessa. Peraí, peraí. Aí. Ah não. Não é mesmo. Foi mal. Pode carregar, pode carregar. É o que eu preciso da 54. O problema é que a única saída desse prédio aqui é pela frente aqui, né, cara? Uhum. Que merda, hein. Após o seguinte, a gente vai sair pelas costas. Tá. Bora. Agora eu tenho que pegar as moita. Tem que pegar as moita. Tem que pegar as moita. A gente tem que ver se não tem ninguém naquele prédio ali também. Uhum. Tá, agora aqui as já tem visão, né? Tem que pegar as moita de novo. Deixa eu ver se eu vejo isso. Não dá pra vir, não. Bora pegar a esquerda. Aqui no prédio. Deixa eu ver. Tá. Cadê você? Eu tô atrás de mim. Tchau. Tchau. Pouco. É o seguinte, me segue aí. Me segue. Corre, corre, corre. Vamos ver se nós sobe aqui Aqui a escada Oi? Aqui a escada Ah, pode vir Ele tava naquela casinha lá, cara E aí, Aure Toma aqui, cara, na trocação, ok Show demais, cara Ô, Drakit Será que... Pode falar Será que... Naquele prédio camuflado, cara, tem com metrário ali atrás? É... Não sei Aqui os caras tão naquela casa, então foi pra aquele prédio, cara Sim, sim Sem nós ver, porque eles foram pra ali Você não tem 10 aí, não, Aure? Não tem 10 não Tem 10 não Massa Você quer ir lá pro prédio? Ô, camuflado? É Ah, vamos esperar pelo menos uns 2 minutos aqui, né? Eu sou o teu nome Ô, o cara falando aí, ó Tá escutando? Escutou, escutou aí, ó, Drakit falando no, no voice chat? Sim Tá aqui no prédio Tá aqui no prédio Tá aqui no prédio Nem responde, cara, vê se não localiza ele, mete bala Tá andando aqui embaixo Acho que ele tá te ouvindo Não, não, não Tô conversando só pelo Discord Eu tô aqui Eu também Por quê? Por quê? Calma aí que eles estavam camperando aqui, cara A Nice colou aqui Acho que eles ouviram o nosso passo, na verdade Foi Ah, caralho, velho, que tenso Pelo que é Scorpion, eu acho que ela tá com pouca bala, cara Vai ter que matar esse mozinho A sua AK não tem munição, não? A sua AK não tem munição, não? Não Beleza, escolhe o girei Será que eles estão em cima, cara? Eu vou ficar de olho aqui na escada Beleza, cuidado aí Ah, tem outra escada aqui Tem uma perto de onde você tá e tem outra aqui onde eu tô Quer tentar comunicar a coisa aí? Eu não vou tentar, não Melhor mais ter bala, né? Ah, tá, beleza Morreu, morreu Porra, velho, pior que a gente tá cheio das paradas, né? O Drackit Aham Coletezão, mochila boa, sniper, porra Faltou só o Scope Pois é Perder essas paradas é tenso, cara Vou tentar matar esses caras Onde é que você tá? Você tá na parte de baixo ou de cima? Eu tô aqui onde a gente tá Aqui perto da minha escada Beleza, eu vou pra ele Acho que eu vi passos dele Eu tô indo atrás de você Não, não, antes de você vir, eu acho que eu vi passos dele Esse pá tá em cima, não? Aham, aqui sim Opa Tá em cima mesmo Fica aí, fica aí Pode ser que a gente ficou mirando a janelinha aqui, cara Aqui, ó Onde eu tô? Fica aí Fica aí Caralho, velho, que tenso Pode subir um degrau Pode subir um degrau A gente vai acabar indo cá Ou embaixo ou em cima Ou embaixo ou em cima Beleza Não, é eu, cara Aqui embaixo Não, não, é tu Acabei de ver Ele tá embaixo Ele passou por ali pra frente Ele tá aqui no nosso andalho Ele foi ali pra frente Beleza Fica aí, fica desse lado Ele tá full loot Ah, vi, olha aqui Parece frio da puta Parece desgraçado Quase acertei Morri Morreu Porra Ah, caralho, velho Me acertou Tô mancando Você tá inconsciente Ou morreu? Não, morri mesmo Cara, que merda, cara Tomei só um Avião Desgraçado Avião Desgraçado Desgraçado Que viado, cara Pior que ele tá full loot A traiadura aqui Eu quase dei um tiro nele Só que minha mira bugou Mano, eu vou ter que sair agora Depois eu volto Beleza, cara Tenta vingar aqui Beleza Filha da puta Tá sangrando pra porra Tenta rilar Caralho, velho Que tenso Beleza, mano Agora eu vou Agora eu vou, cara Ou eu mato Eu morro Os caras aqui Trocando aqui Achei esse filha da puta Morri Ah, que merda Que merda, cara Perdi tudo, cara Que saco Porra, velho Porra, velho Porra, velho Nós tava com duas Sniper Cheio das paradas Militar, tudo Scorpion AK E aí E aí E aí